Após o empate com o Nacional do Uruguai no estádio Iberê em jogo vale pela terceira rodada da Copa Libertadores da América O técnico Mano Menezes foi para a entrevista coletiva e lamentou muitas coisas E também lamentou de algo que pode influenciar no futuro, especialmente nesse mês de maio O internacional tem uma maratona de nove jogos para fazer As reclamações do técnico Mano Menezes foram que o Colorado lamentou muito que o internacional tenha incidido o empate No finalzinho do jogo lamentou as oportunidades perdidas Lamentou também o fato do Wanderson ainda no primeiro tempo ter tirado a bola com a mão Que era uma boa oportunidade para o Maurício guardar a bola no fundo da rede E ter dado uma possível vitória para o Colorado nessa partida Mas a maior lamentação do técnico Colorado foi não poder poupar jogadores para as próximas partidas E de repente para a próxima partida ele já pensava fazer um revezamento e poupar jogadores Eu vou explicar porquê, pois nesse mês o internacional tem uma batida de nove jogos Pelas circunstâncias, palavra dita pelo técnico Mano Menezes Ele não vai poder poupar atletas Se tivesse vencido esse jogo contra o nacional poderia ter alguma certa vantagem Para poder poupar atletas O Colorado que nessa última quarta-feira empatou em 2x2 com o nacional do Uruguai Pela Libertadores e no domingo enfrentou São Paulo no estádio Morumbi Fora de casa às 4 horas da tarde E aqui nesse vídeo eu vou te trazer a maratona que o Colorado tem para fazer nesse mês de maio No mês de abril já foi um mês de muitos jogos E em maio promete ser mais, são nove jogos O Colorado vai protetar Está aparecendo na tua tela para ti todos os confrontos que o Colorado tem nesse mês Já teve um confronto desses nove Que foi contra o nacional do Uruguai no estádio Ibera Rio Na última quarta-feira onde o dia internacional empatou em 2x2 Esse mês é só decisão para o internacional e tu vai ver o porquê No próximo fim de semana, após sair de uma Libertadores Após fazer um jogo de Libertadores O Colorado já tem jogo pelo Brasileirão Quarta rodada contra o São Paulo no estádio Morumbi No domingo, dia 7, às 4 horas da tarde Depois o Colorado recebe no estádio Ibera Rio no dia 10 Não na quarta-feira, às 7 horas da noite O Atlético Paranaense pelo Brasileirão Depois vai a Minas Gerais enfrentar no Mineirão O Atlético Mineiro no dia 3 de sábado, às 9 horas Depois o Colorado começa as decisões no meio de mês Jogo de volta, jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil Na semana do dia 17 deste mês contra o América Mineiro Depois desse baita jogo, baita decisão O Colorado volta para Porto Alegre Pois na arena tem o Clássico Granal contra o Grêmio No dia 21, domingo, às 6h30 da tarde Depois disso, depois de América Mineiro, Copa do Brasil Depois do Clássico Granal, outra pedreira para o internacional Pois o Colorado vai na Venezuela enfrentar o Metropolitano Dia 25, numa quinta-feira, às 9 horas da noite Depois o Colorado volta a focar suas forças e atenção pelo Campeonato Brasileiro E um dia recebe o Bahia no estádio Ibera Rio No dia 28, domingo, às 4 horas da tarde Depois o Colorado volta para as decisões Pois na semana do dia 31, o Colorado recebe no estádio Ibera Rio O América Mineiro, jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil O Colorado, como eu falei nesse mês Muitas decisões para encarar uma maratona de decisões nesse mês No mês de abril, como eu falei, foi um mês pesado para o Colorado E desde o técnico Mano Menezes Era ter um resultado positivo contra o Nacional Para ganhar uma margem, uma gordura para poder poupar jogadores Mas palavras ditas pelo mesmo técnico aí Mano Menezes, pelas circunstâncias Se tivesse ganhado o jogo, teria uma folga para poupar jogadores Mas agora não vai poder Vai ter que colocar o que tem à disposição Melhor tem à disposição para este confronto contra o São Paulo No domingo, no estádio Morumbi Pela quarta rodada do Brasileirão Qual o time que vai a campo? Não tem como saber Pois o Mano Menezes, como ele mesmo fala Era uma equipe conforme as necessidades As circunstâncias e o adversário Mas se eu tivesse que apostar Ele vai repetir mais ou menos A mesma equipe que enfrentou o Nacional Nesta última quarta-feira Jogo pela Libertadores da América Pode ser que tenha a volta do Pedro Henrique No lugar do Maurício Mas eu não acredito Acho que o Maurício jogou bem contra o Nacional E vem jogando bem Fez que ele jogasse contra o Flamengo Então tem aí a moral Com o técnico Mano Menezes Deve ganhar alguma sequência Talvez aí tenha Talvez a volta do Johnny Que pode voltar a ser titular O Jandias também pode fazer Dar uma porada na sua recuperação O Johnny e o Jandias não é nada a sério Que eles tenham à disposição Pode ser que estejam Já à disposição do técnico Mano Menezes Mas espera para ver O que vai acontecer O fato é que o Colorado tem uma batida muito forte Nesse mês de jogos E vai precisar de todo mundo O máximo possível fora do DM Para as partidas Logo após o jogo contra o Nacional do Uruguai No Estádio Beira Rio Teve cenas lamentáveis Principalmente em torno do Estádio Beira Rio Onde a torcida do Nacional do Uruguai Fez confusões E teve gestos Gestos racistas Para alguns torcedores do Internacional Teve um vídeo Que viralizou nas redes sociais Da torcida do Nacional Atirando cadeiras Na torcida do Internacional O Colorado Aqui nos bastidores Já mandou vídeos E eu fiz desse acontecimento Para a Comebol Para ver qual vai ser A procedência da Comebol Sobre essa situação Do fato Da torcida do Nacional Ter jogado cadeiras Nos torcedores do Internacional Agora eu espero Para ver o que vai acontecer Nos próximos capítulos Dessa história Fechou? Se inscreve no canal Ative as notificações Deixe o teu like E teu comentário Aqui embaixo Muito importante Tu acha que o Internacional Vai bem nessa maratona De nove jogos Que tem neste mês Tu acha que o Internacional Vai fazer um bom enfrentamento Contra o América Mineiro Em Diogo Dida Das oitavas da Copa do Brasil Tu acha que o Internacional Vai bem no Granal Tu acha que lá Na Venezuela O Colorado Vai conseguir um bom resultado Encaminha a sua classificação Para as oitavas da Libertadores O que tu acha? Vai dar alguma coisa aí Nessa situação Da torcida nacional Ter feito Movimentos Racistas E também Ter feito Aquela barbaridade De ter jogado cadeiras Na torcida colorada O que tu acha Que vai dar nessa situação? Deixe teu comentário aqui embaixo Ative as notificações Eu sou o repórter Matheus Fernando Até o próximo conteúdo Tchau 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 Tchau